E o Facebook que mudou de nome? Virou meme? Tá dando o que falar? No futuro os carros vão voar, teremos a cura do câncer, viveremos 200 anos. Realidade, o Facebook cria um metaverso que parece o Nintendo Wii pra você tratar com os seus parentes. Tretar com os seus parentes. Gente, isso tem a ver, tem vários memes sobre isso, que foi a mudança anunciada hoje pelo Facebook, já já eu vou falar sobre isso. Roda aí, Edu, o Facebook pegou um dinheirão pra reestudar toda a marca, pra ele chamar meta, ou meta, né? Que no Brasil a gente tem esse problema. Sinceramente. Vamos lá. Tem a ver com esse metaverso, né? Mas já já a gente fala sobre isso. Eu vendo o Facebook nos trates e pensando que travou de novo. Os palhaços todos ali esperando o Facebook destravar. Ai, gente, o povo é demais. Facebook agora se chama meta. Próximo passo é chamar o Instagram de bota. Ai, que horror. Que horror, gente. O Facebook cria a meta. O brasileiro dobra a meta, como diria a Dilma. O pessoal já colocou a ex-presidente aí também. Antes de sair, o brasileiro já tomou o meio e pronto, pô. É uma coisa louca. Eu acho que tem uma central só pra mim. Não, o povo é muito rápido. E o Facebook agora vai se chamar meta. Nefetamina. Metanfetamina. O cara tá... Ai, brinquei. É viciante, né? Como as redes sociais todas são. O aplicativo Facebook vai continuar existindo. Mas agora a empresa... A gente sabe que o Facebook é dono do WhatsApp, do Instagram, de uma série de outras coisas. A empresa vai mudar de nome. Vai mudar pra meta. E meta vem de uma outra palavra, que é metaverso. Esse aí foi o vídeo que eles usaram pra lançar, né? Metaverso, gente. Significa um ambiente híbrido, entre real e virtual. Olha a doideira. Bruno, você que tem filhos, crianças, olha o que vem por aí. É uma segunda vida virtual, onde você pode ser o que quiser. Participar de competições, encontrar amigos, fazer negócios, achar um amor. Palavras do Zuckerberg. E, segundo ele, a missão continua a mesma. Aproximar as pessoas, mas com um olhar para o futuro. É construir espaços de trabalho e de comunidades virtuais. É outro mundo, hein, meu amigo? É outro mundo. Prepare-se, porque a gente tem que ficar de olho nessas coisas e acompanhando, né? Você lembra que tinha o Orkut, né? Depois veio o Facebook. O Facebook ainda continua sendo a rede social mais acessada do Brasil, né? Se eu não me engano, acho que continua sendo a mais acessada. Só que ela vem perdendo muito espaço para outras redes sociais que surgiram ao longo do tempo. Você tem Instagram, você tem Twitter, você tem TikTok, você tem... Eu esqueci, tinha uma outra lá também que se fazia uns videozinhos, mas aquela não foi muito à frente. Enfim, precisa se reinventar, né? Precisa se reinventar para poder continuar no mercado, né? Mesmo que, às vezes, algumas redes pertençam ao mesmo grupo, mas você tem que estar em competição. É importante você ter competição entre o próprio grupo. A recolocação, reposicionamento no mercado. Ele fala que a empresa não vai mudar nada, mas é para se posicionar no mercado. Ou há quem diga também que é para se desvincular agora das péssimas notícias em cima do nome Facebook também, né? Eu acho que a péssima notícia é a jogada de marketing para poder tentar subir as ações, subir também a quantidade de usuários. Porque, por exemplo, nós estamos falando disso hoje. Se não tivesse sido a mudança, eu não estaria falando, então não seria o assunto do momento. Você, o que achou da mudança? Está preparado para esse novo mundo virtual? Comente aqui. E não esqueça de se inscrever no canal e de curtir e compartilhar esse vídeo. Até a próxima! E até a próxima!